Olá, muito boa tarde, Avenida Fernandes Lima, capital alagoana. Muito boa tarde, Alagoas, boa tarde, Maceió. Vai estar começando aqui o seu, o meu, o nosso programa da Hora do Almoço. Meu, muito obrigado pela sua companhia e você não pode perder no programa. Fique alerta de hoje. Cresce o número de acidentes e mortos em estradas federais aqui em Alagoas durante a Semana Santa. Ao todo foram 19 acidentes. A polícia encontra armas e drogas em festa de torcida organizada no Vilagem Campestre. Um deles, querendo ser válido do local, atirou contra a guarnição. Sargento é baleado durante assalto à pizzaria no bairro do Pinheiro. Ele não corre risco de morte num primeiro momento estar na área vermelha. Moradores do Estela Mares denunciam o abandono do corredor Vera Arruda. Mas no lugar de jardins, pista de ciclismo e área de passeio, terra, lama, lixo e entulho. E ainda informações ao vivo com os nossos repórteres pelas ruas da cidade. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Fique Alerta que está no ar. Olá, tudo bem? Você já inicia a tarde da sua segunda-feira. Aqui, olha, primeiro dia útil da semana, muito bem informado com o nosso programa Fique Alerta. E sempre no início do programa eu agradeço o carinho da sua audiência, onde quer que você esteja, acompanhando aqui o nosso show de informação. O meu muito obrigado por permitir que eu entre agora na sua casa com muitas notícias e contando, como sempre, com a sua participação aqui no nosso programa, através das nossas redes sociais, através da nossa página no Facebook e também através do Instagram da TV Pajussara. Alagoas, a partir de agora, é o show de informação, hein? E o feriadão da Semana Santa não foi muito positivo, pelo menos nas estradas federais aqui de Alagoas. O repórter Henrique Pereira traz as informações. Ivo, vem comigo, Robinho, é aqui. Tela da Verdade. Fique alerta. Doze horas e quarenta e três minutos. Dá uma passadinha no Instagram da TV Pajussara. Troca likes com o Chuchu. Eu vou um rápido intervalo comercial e volto já já. Fique alerta. Oferecimento Café Santa Clara. A diferença é clara. Plan Vida Renascer. Vários benefícios na área médica e total assistência funeral. Planos a partir de trinta reais. Realize o sonho da casa própria com a construtora Engenharque. Já estamos de volta aqui com o nosso Fica Alerta. Doze horas e quarenta e seis minutos. Em dia de chuva aqui em Maceió, é água caindo do céu, é água brotando do chão. Não é verdade, ô Alberto Lima? Traz essa informação pra gente. Tá no ar. Nós vamos agora a um rápido intervalo comercial e daqui a pouco nós voltamos com mais informações. Rapidinho. Volta já. Já estamos de volta aqui com o nosso Fica Alerta. Uma hora e vinte e quatro minutos na capital alagoana. Abraçando aqui as pessoas que estão acompanhando aqui o nosso programa. Quero desejar felicidades, parabéns aqui para Maria Luísa. Pequenina Maria Luísa, que é filha da minha amiga Jennifer, que completou mais uma primavera ontem. Parabéns pra você e felicidades, hein? Agora deixa eu ver aqui quem continua interagindo aqui com o nosso programa e deixando um recado lá. Muita gente acompanhando o nosso programa de diversos bairros aqui da nossa capital. O Lu Gonzaga. Manda um beijo aí para o meu filho Luísa e Delmiro Gouveia. Delmiro Gouveia, atenção. Alô, alô, Delmiro Gouveia. Sertão de Alagoas. A galera acompanhando o nosso programa. A Milinha Silva também. Boa tarde, Hernan. Eu sou da Barra Nova, Marechal Deodoro, acompanhando também o nosso Fique Alerta. Sueli. Sueli está acompanhando o nosso programa. Está na Funasa. É fã do nosso Fique Alerta. O Luciano Silva também. Manda um abraço aqui. E manda um abraço para a mãe dele, Maria do Carmo, em fé não velho, acompanhando aqui o nosso programa Fique Alerta. Eu só observo o senhor, viu? Tá bom, viu? Final de semana foi bom, não foi? Aprontou bastante. Eu tenho informações, eu tenho informantes que sabem o que o senhor fez. Eu não digo nada, viu? Movimentos de trabalhadores sem terra. Venha, Maceió, reivindicar cestas básicas e agilidade no processo do INCRA e da Eletrobras. Alberto Lima traz as informações. Acompanhe. Uma hora e quarenta e cinco minutos, nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já já, hein? Rapidinho. Fique Alerta. Oferecimento Café Santa Clara. A diferença é clara. Plan Vida Renascer. Vários benefícios na área médica e total assistência funeral. Planos a partir de trinta reais. Realize o sonho da casa própria com a construtora Engenharc. VENENOSA VENENOSA Rapaz, segunda-feira é assim. Aí a gente pensa que o Bruno vai estar aqui, né? Junto com a gente. Cadê? Adoro! Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim. O venenoso, o venenoso, o venenoso aqui. E aí? Não, não, permanece, permanece. Adoro! Permanece, permanece. Tá fedendo. Não, tá tudo cheirosinho, permanece. Robinho trouxe pra você, tenha consideração com ele. O programa de Deus todo de você. Mas eu não encergo! Calma, leia aí. Vamos falar sobre o... Vai mandar abraço? Manda abraço aí pra galera. Dona Maria Santos, Vanderlei, Gedava, Vanessa, Vitória, Saia. Ai, meu Deus. Valdeireis. Vai. A priminha, a Aurelina. A Aurelina tá em pé hoje, ué? Minha priminha, a Aurelina. Também é todo. Vladimir Messias, a Dona Ivone, a Claudinha, o Plínio, o Júnior, o Jardim... Ai, tô cheio de ano, não. O Jardim Lê, é. O Jardim Lê, é. O Jardim Lê e tudo lá de Messias. O Ailton da Freedom. Mandar um abraço também pra o Joaze, Joaze que está aniversariando hoje. Aliás, hoje não, foi final de semana. O Ailton da Freedom e a Dona Antônia também, um beijo. Dona Antônia. E a minha mulher... Pera aí, não, não, fica. Eu não tô enxergando. Calma, aí precisa enxergar, você vai mandar um abraço pra sua mulher. Meu beijo pra minha mulher, Patrícia. É sua namorada? Do Corolla. E é? Do Corolla? Voltei com ela. Voltou, nunca mais você tinha falado dela, não foi? Olha, gente, o Fica Alerta termina aqui. Pra rever o conteúdo desta edição, basta acessar o nosso portal TNH, uma página da TV Pajussara no Facebook. E lembre-se, baixe o aplicativo Pajussara e leve o PSGOM com você. Assista agora aos nossos programas, onde e como quiser. Fique ligado agora no Pajussara Futebol Clube. João, João, meu amor, adoro. Beijo pra vocês, uma excelente semana. Olha, casa riqueza, vou agora com você. Rapaz, final de semana, eu tô sabendo. Comi o chocolate, não me feriu tudo bem. Não, você comeu mais coisa, você comeu.